Quando a saudade Quando a saudade Quando a saudade Quando a saudade De mim Chegar em seu peito E doer Pode mandar me chamar Eu irei te socorrer Quem ama assim como nós Briga mas não se esquece Eu espero ainda ter chance De te dar o amor que merece Eu te amo e te adoro demais Obrigados eu muito sofri Meu amor é tão grande e querida Estarei esperando por ti Estarei esperando por ti